Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 4, versículo de 26 a 34. Naquele tempo Jesus dizia-lhes, Logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes, Com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras atalhistas. Com ramos grandes a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Hoje, Jesus nos oferece duas imagens de grande intensidade espiritual. A parábola do crescimento da semente e a parábola do grão da mostarda. São imagens da sua vida ordinária que resultavam familiares aos homens e mulheres que o escutavam, Estavam acostumados como estavam a semear, regar e colher. Jesus utiliza algo que lhes era conhecido, a agricultura, para lhes ilustrar sobre algo que não lhes era conhecido, o reino de Deus. Efetivamente, o Senhor lhes revela algo do seu reino espiritual. Na primeira parábola, lhes disse, o reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra e introduza a semente dizendo, Com o que ainda podemos comparar o reino de Deus? É como um grão de mostarda. A maior parte de nós temos já pouco em comum com os homens e mulheres do tempo de Jesus. E porém, estas parábolas continuam ressoando nas nossas mentes modernas, Porque detrás do semear, do regar e da colheita, intuímos o que Jesus nos está dizendo. Deus enxertou algo divino nos nossos corações humanos. O que é o reino de Deus? É Jesus mesmo. Nos lembra o Bento 16. E nossa alma é o lugar essencial onde se encontra o reino de Deus. Deus quer viver e crescer no nosso interior. Procuremos a sabedoria de Deus e obedeçamos as suas insinuações interiores. Se o fizermos, então, nossa vida adquirirá uma força e intensidade difíceis de imaginar. Se correspondermos pacientemente à sua graça, sua vida divina crescerá na nossa alma como a semente cresce no campo, tal como o místico medieval Meister e Sartre expressou belamente. A semente de Deus está em nós. Se o agricultor é inteligente e trabalhador, crescerá para ser Deus, cuja semente é seus frutos. serão da natureza de Deus. A semente de pera se transforma em árvore de pera. A semente da noz em árvores de nogueira. A semente de Deus se transformará em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor para a missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.